Olá, amantes da música brasileira. Tom Zé lançou na semana passada o seu novo álbum Língua Brasileira, que agora também lançou em CD, já tá nos streams, tá aí pra todo mundo ouvir, quem quiser ouvir já tá lá. E eu vou trazer, como sempre, aquelas impressões do álbum pra vocês. Então, depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês pra deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, e ative o sininho para as notificações, não é? E também quem quiser ajudar o canal, considere ser membro por aqui, mas se não quiser ser membro, tem aqui o nosso número Pix também. Pra quem quiser ajudar, é o primeiro da descrição. Língua Brasileira foi lançada pelo selo Sesc, o Sesc tá lançando esse novo trabalho do Tom Zé, que inicialmente era apenas uma música, que foi lançada lá em 2003, no Imprensa Cantada. Essa música inspirou a peça de Philippe Hirsch, que entra aqui também como um diretor artístico do álbum, e a peça dele, que desagou nesse álbum, como uma espécie de metamorfose, digamos assim. E metamorfose tem muito a ver com esse disco, pois esse disco fala da língua portuguesa chegando ao Brasil, e se transformando em uma língua brasileira a partir de novas influências, digamos assim, influência do indígena, influência ali também, a influência negra, né, influência do yorubá, muitas influências que fizeram a gente ter essa língua mais cantável, como o próprio Tom Zé diz. É uma língua aqui que traz um recheio mais gostoso, uma forma de falar um pouco mais fácil, e menos aquele português de Portugal, que é um pouco mais militar, uma coisa com umas consoantes muito abruptas, né, e aqui é uma língua mais macia que Tom Zé está chamando de língua brasileira, e que a gente já deveria estar chamando de língua brasileira há muito tempo. Ele tem toda razão. Como eu falei, o projeto é antropológico, o projeto é geográfico, o projeto é histórico, o projeto traz muito da história do Brasil, traz muito da história da nossa língua. Foi um projeto muito sério, porque Felipe Irch deixou à disposição ali diversos especialistas de língua ali também, que ajudaram muito no processo de criação do trabalho. Muitas influências ali na hora de fazer as composições, na hora de compor as histórias, Tom Zé teve um time de peso para criar esse conceito, que é uma mistura ali do português, tupi, quimbundo, celta, protoínto europeu, muitas coisas vêm aqui, rechear esse trabalho aqui, que fica muito rico e muito especial. Lembrando que o disco todo fala sobre a língua brasileira e isso não é uma novidade na obra de Tom Zé. Tom Zé sempre trabalha com discos conceituais, aqueles que amarram apenas um tema. Foi assim desde lá do Estudando Samba, Estudando a Bossa, Estudando Pagode, Nave Maria, teve agora o Tropicalha Lixo Lógico também, o Canções Eróticas de Niná, também trazia um disco conceitual. Sempre é um tema amarrando o disco inteiro. Mas eu acredito que aqui o Tom Zé tenha chegado num apogeu disso. Ele consegue amarrar muito bem o tema. É a primeira vez que o tema está presente perenemente em todas as letras mesmo e de uma maneira muito fluida e com canções que se destacam como unidade também. Elas não funcionam só como um todo, mas se você ouvir elas separadamente, funciona muito bem também. É espetacular o trabalho de conceito aqui. O disco tem a produção assinada por Daniel Ganjamem e pelo Daniel Maia, que também faz aqui os arranjos junto com o Tom Zé e que é um parceiro do Tom Zé de muitos e muitos anos. É uma produção sólida, o trabalho tem muita riqueza aqui de som, como geralmente tem. Foram dois anos trabalhando arranjo por arranjo, fazendo tudo com muito esmero, então não tem como. É realmente um trabalho excepcional de arranjo, é realmente um trabalho excepcional sonoro e que tem assinatura da mixagem também do Daniel Ganjamem. Primeira música do disco é Rai Brasil, Terra Sem Mal, uma canção espetacular de dois momentos diferentes, digamos assim, bem a lá do Orival Caymmi, Tom Zé começa num ritmo um pouco mais lento, um pouco mais quadrado, um pouco mais frio e isso faz muito sentido, porque ele está falando ali do frio dos mares da Irlanda, não é? Porque ele fala dessa ilha, né? Uma ilha que coincidentemente tem o nome de Brasil, que ali no imaginário medieval celta era uma ilha que se escondia, que ficava ali, você não conseguia chegar até ela, quando as embarcações estavam próximas, ela se afastava, então era uma ilha inatingível, não dava para chegar na tal da ilha Brasil. Num segundo momento aqui, a música que era um pouco quadrada, um pouco fria, um pouco lenta, trazendo ali uma espécie de som mais esfumaçado, som mais gelado, vira um samba quente, né? Vira um samba daqueles de fazer você sair da cadeira, pular da cadeira e começar a dançar, não é? Porque aqui ele começa a falar de uma nova lenda, uma segunda lenda, que é uma lenda tupi-guarani, que era a terra sem mal, que era uma espécie de paraíso, mas não um paraíso, assim como um paraíso cristão, que você morre e vai para o céu e vai encontrar essa terra sem mal em algum lugar longe daqui. Não, a terra sem mal na cultura indígena, na cultura guarani, era aqui, não é? A terra prometida era aqui mesmo, então eles estavam caçando, eles tinham que caçar ali e encontrar esse lugar, que aqui na música diz, ao som daquele samba maravilhoso dessa segunda parte da música, fala que é uma terra onde você não precisa plantar nada, que tudo dá, a flecha vai caçar sozinha e tudo que o índio tinha que fazer era dançar e ser feliz. E como dançar restitui o índio, né? O índio era imortal. A música tem realmente esses dois lados, são dois lados que faz com que a música pegue no tranco bem lentamente, porque você fica, nossa, ouvindo passivamente aquele margelado da Irlanda, depois quando chega no samba, você vê que está sensacional. O som do samba maravilhoso, o coro incrível, sensacional o trabalho aqui da banda e do Tom Zé. Que lembrando também, faz ali uma menção ao Brasil de hoje, né? Com uma terra sem fuzil, sem bababababala civil, né? Uma terra sem fuzil, sem bala civil, né? Que é uma terra onde não tem essa maldade. A terra do Piguarani, a terra onde os índios queriam chegar. Segunda música do disco é Pompeia Pinch no Muro Nu, um samba divertido também, que tem ali umas espécies de sintetizadores ali, abraçando a música. Fica assim, um sambinha meio sintetizado e muito do despojado, né? O Tom Zé teve ali uma inspiração quando ele viu uma pinchação no muro da Pompeia, pinchações em latim. E aí ele realmente achou interessante e trouxe pra essa canção. Tom Zé sempre faz um recorte da realidade que ele acha interessante e traz pras músicas. Tinha sido assim com aquela música das placas lá do Tropicalia Lixo Lógico, que ele falava antes de entrar no elevador, verifique-se o mesmo, encontra-se parado nesse andar. Então ele faz uma música só com placas curiosas e aqui ele faz uma música com uma pinchação em latim. Inclusive ele fala ali umas partes em latim. A música é sensacional. Sensacional também. E aí ele tem citações aqui aos muros romanos, tem citação também ao Carcará. É uma música também que traz essa polimerização de ideias dentro de um recorte que o Tom Zé viu na realidade. Sensacional. Terceira música do álbum é a que dá nome ao álbum Língua Brasileira, uma música não inédita, não é a única não inédita. Temos a próxima também, não é inédita exatamente, mas a gente já explica essa história. Mas essa música, como eu já falei, é lá do Imprensa Cantar 2003, é uma música que fala sobre essa transformação da língua, tudo aquilo que eu tinha falado, tudo do disco, o núcleo, tá conversando com essa faixa, que foi essa faixa que inspirou todo o resto. E aqui Tom Zé tem uma letra que ele responde a um poema de Olavo Bilac, que diz que a língua é a última flor do laço inculta e bela. E aqui na versão do Tom Zé fica a Visigota e Celta, dama culta e bela, não é? Não é mais inculta, porque para o Tom Zé, depois que passou por Guimarães Rosa, passou por Eclise da Cunha, passou por diversos poetas maravilhosos, não dá para chamar mais a língua de inculta, mas ela continua bela. E aqui também, na letra, que traz diversas referências, uma das referências mais claras é da Inês de Castro, que é a rainha, que o rei sai, ela fica ali por um tempo, e ela é assassinada e enterrada. O rei, ao voltar, desenterra ela, e coloca ela morta, assim, no trono, coloca a coroa e faz todo mundo, sob pena de morte, caso não fizesse, todo mundo do reino tinha que beijar a mão da Inês morta, né? Aquela, aí que deu até aquela frase, Inês é morta. O arranjo aqui é sensacional, é um arranjo que praticamente é o mesmo daquele de 2003, os mesmos riffs de guitarra, tudo muito parecido, a única diferença é a espetacular participação da Maria Beraldo, que faz aqui uma espécie de contracanto, aqui ela fica cantando em cima do que o Tom Zé está falando, bem naquele estilo, bem Tom Zé, né? Que é uma coisa meio debochada, meio ríspida, uma coisa e, 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 e ela faz muito bem costurando, é uma participação sutil e espetacular, e que voz da Maria Beraldo, né? Anotem esse nome, espetacular ali o trabalho dela, sensacional a terceira canção do disco. A quarta canção é a Unimultiplicidade, uma música que eu falei, não é 100% inédita, Tom Zé já havia apresentado essa melodia no passado ali com a Ana Carolina, inclusive tem naquele disco da Ana Carolina que ela faz o show com o seu Jorge, ela canta Unimultiplicidade, mas aqui a Unimultiplicidade vem com uma nova letra, e uma letra até melhor do que aquela anterior, que falava mais de corrupção, de um Brasil, de um Brasil sujo, e aqui fala mais da língua mais uma vez, e fala muito belamente das mãos dos negros que plantaram pátria no solo do passado, versos inspiradíssimos que faz da canção, uma canção espetacular também. Aqui é um pequeno country, uma música um pouquinho mais pop, para quem estava, para quem caiu pela primeira vez num disco do Tom Zé, talvez seja a música que faça a pessoa descansar um pouco, é um arranjo um pouco mais simples, com menos rebuscamento como os anteriores tiveram. Quinta música do disco é Gênesis Guarani, uma música que assim como algumas outras desse disco tem pouco tempinho de duração, pouco mais de um minuto ali, algumas músicas do álbum são muito pequenininhas, quase vinhetas, não dá para dizer vinhetas, só músicas curtas mesmo. Aqui é uma canção que evidentemente fala do início, o criacionismo Tupi Guarani, que tem muito sentido com a nossa língua, porque o Tupi Guarani estava aqui desde antes e vai ter um outro criacionismo aqui também espetacular no álbum, mas ele começa com essa que é o clique da criação para o Tupi Guarani. Os riffs das guitarras também são espetaculares nessa música, esse disco foi o que ele mais abusou desse recurso que o Tom Zé tem muito, que é o riff de guitarra na música inteira ali, costurando e aqui é espetacular. Musiquinha curtinha que fala da Gênese Tupi Guarani. Sexta música do disco, Metro Guide, uma canção que mistura inglês com português e que ela é divertidíssima, porque ela traz ali uma versão comparada de uma lista telefônica de Nova York e também de uma lista telefônica de Irara. É sensacional, porque fica muito fácil de ser lembrada a música. Talvez o Tom Zé tenha feito isso para os shows que ele fizer no exterior, ele faz muito show por lá, então vai ser uma música para o público aí, principalmente o americano que ama o Tom Zé e suas peripécias, vai conseguir cantar essa música, porque é praticamente uma lista telefônica de telefones essenciais. E ele também coloca telefones de Irara, como, por exemplo, o telefone de serviço público, de saúde, sensacional essa canção do Tom Zé. Só que no Irara ali, quando ele chega no bombeiro, diz que bombeiro não tem. Vai apagar seu fogo em Nova York, vai apagar seu fogo em outro lugar, bombeiro não tem em Irara ainda. Seria uma crítica? Não sei, será que o Tom Zé está fazendo um apelo para que tenha bombeiros em Irara? Sensacional. Tem um acordeão no início que é simpático também, tem uma costura de uma melodia que de cara você tem familiaridade com ela, tem um apelo somático muito forte, que é... Tem uma sanfona muito legal ali também. Metro Guide! E aí você vê que o inglês entra aqui, né? E hoje em dia a gente tem tanta interferência ali do inglês no português que faz sentido colocar. A nossa língua brasileira também tem em ficções inglesas. Sétima canção do álbum também é uma daquelas curtinhas que eu falei e é Índio Desliga Jaraguá. Olha essa aqui, tem uma canção muito divertida, muito inteligente que ele faz aqui de uma espécie humorística, né? Pra falar um pouco de como a gente tomou as terras dos índios, né? Como que a civilização entre aspas não deixa terra para os índios. E aí ele fala do Jaraguá aqui e deixa muito explícito aqui a crítica. E na história aqui que o Tom Zé faz o índio vai sobe numa torre e vai desligar tudo. Vai desligar nossa TV, vai desligar nossa internet, vai desligar nosso rádio e aí a gente fica perdido, né? Uma espécie de apocalipse cibernético, né? Um apocalipse offline, digamos assim, porque a gente tá tão dentro desse mundo quadrado aqui, ó, do YouTube, da internet, das coisas, que a gente esquece um pouco de viver. Então o índio sabe disso e desliga tudo como uma espécie de vingança. E aí é sensacional que ele fala apelido gruda. São Paulo sem essas tecnologias todas é o cu do Judas. Sensacional canção também aqui, a Índio desliga Jaraguá. E a gente chega na oitava canção, A Língua Prova Que. E me parece que essas canções curtas é muito pra dar espaço pra essa daqui, que é um afroépico de nove minutos em que Tom Zé se dedica a contar histórias de Ouro Milá e seu percurso até virar Babalaô, né? Então ele fala da criação de Olorum que ele cria humanidade só que a humanidade é essa coisa desde o começo quer desafiar Deus quer ser melhor com os orixás então ele faz com que ele precisa com que Ouro Milá vire Babalaô e pra isso ele tem que passar por uma prova. A canção é espetacular quando eu vi que a canção tinha nove minutos eu fiquei muito curioso e olha eu me surpreendi com muita coisa aqui tem muita coisa de batuque afro tem muita coisa do candomblé tem muita coisa de samba muita coisa de marchinha tem maculelê com funk carioca tem uma espécie uma polirritmia muito grande aqui que ajuda a contar a história que é uma história contada em diversos movimentos melódicos concatenando com partes faladas é espetacular aqui também e como a história é contada de uma maneira fluida é uma música que apesar de ter uma estrutura um pouco difícil de você analisar de você tirar o que é A o que é B o que é C é muito complicado não é uma canção comum é uma canção que se costura muito bem faz o bom arranjo ali dos vocais ficam de contracanto respondendo a hora que eles respondem a hora que o Tom Zé narra a hora que o Tom Zé canta tem um intermezzo no meio a meia voz sensacional também meio falando assim baixinho antes de acontecer a reviravolta final não é nem reviravolta mas antes de acontecer o desfecho ora é espetacular tem pelo menos três ou quatro digitais melódicas sensacionais eu vou destacar a primeira que é o olorum olorum para parirara olorum olorum tarirarara quero destacar também aquele fecha né orumilau coração bate no peito orumilau coração bate no peito orumilau taleta aí ele faz tem muitas marcações melódicas bem trabalhadas e firmes que ficam na cabeça sensacional o trabalho aqui olha é uma das melhores músicas do ano assim por enquanto até agora essa canção a língua prova que é espetacular além do que ele fala um pouco da língua e agora aqui ele trata da gênese iorubá como ele tratou da gênese tupi-guarani ele trata da gênese iorubá mostrando que a nossa língua tem essas essas influências também e aqui o Tom Zé trata a língua como um prato também né porque aqui é o prato de comida que é o melhor prato do mundo a língua de touro que ele fala aqui a língua de touro é o melhor prato do mundo e é o pior também porque a língua joga pragas a língua pode ser venenosa a língua pode destruir relações espetacular a canção de Tom Zé vale a pena reservar seus nove minutos pra ouvi-la música número nove é São Pablo São Pavlov São Paulandia com letras do Douglas Diegues é uma canção que agora faz uma espécie de portunhol é um Tom Zé declamando praticamente não cantando quem canta ali é um coro feminino São Pablo São Pavlov e ele começa a declamar ali essa que é uma letra de protesto na essência digamos assim que ele fala São Paulo o que seria de você sem os nordestinos sem os pretos sem os índios sem as pessoas que vocês jogam a margem pra limpar suas latrinas pra ficar limpando suas ruas pra fazer os serviços essenciais o que seria de você sem toda essa mistura é quase que um tapa na cara da população que tá passando aí sem olhar esses cidadãos invisíveis né digamos assim e que eles que constroem muita coisa eles que limpam muita coisa eles que limpam o que a gente tá sujando digamos assim é uma canção muito forte aqui com uma pegada de percussão também bem marcante pra que fique muito claro que ele tá querendo fazer um discurso muito duro é um Tom Zé aqui bem protestante talvez dos mais protestantes que eu vi é uma das músicas de mais protesto do Tom Zé apesar que tem outras mas essa aqui despende de menos ironia embora ela seja engraçada em alguns pontos a décima canção do álbum é Clarice uma canção curtíssima uma bossa voz e violão digamos assim com uma letra que brinca muito com a língua lembra um pouco dos poemas concretos mexe com a literação Clarice carece esclarecer tem um monte de jogo ali de língua que no fim é pra falar sobre essa língua né que vai minguando e se transformando em outra é uma canção espetacular também entra no time daquelas curtinhas e talvez essa é a mais curta do álbum salvo engano ela tem um minutinho e pouco quase não chega a um minuto mas é uma canção assim que quase depois daquele afro épico que veio antes nove minutos uma canção carregada e depois de um protesto muito forte como foi São Pablo São Pablo e São Palandia é uma coisa pra fazer a gente descansar né Clarice é uma canção de descanso antes do recado final de Tom Zé e no fechar das cortinas Os Clarins da Coragem música número 11 que inclusive tinha sido já o single que o Tom Zé tinha lançado antes é uma canção que dá pra se dizer música de trabalho aqui uma música que é uma machinha heróica né que Tom Zé realmente fala dos nossos heróis que fizeram um país que com muita sabedoria muita inteligência muita ternura e muita firmeza fizeram um país montaram um país maravilhoso e que paradoxalmente até hoje não há é uma canção que traz uma uma certa desesperança assim porque você pensa tanto que foi lutado tantas figuras maravilhosas que lutaram por um Brasil incrível que colocado no papel é uma coisa que a gente fala nossa que coisa maravilhosa mas que a gente olha com o nosso olho olha pro chão olha pra vida e a gente vê que esse Brasil ainda não existe só que não é uma canção que termina totalmente triste ela traz um esgar de esperança no final que é o Tom Zé dizendo que uma geração com ternura se eduque em firmeza e doçura e essa é a mistura sensacional a firmeza saber o que quer mas que tenha doçura de entender o outro de ter empatia com o outro então esse Brasil que os nossos heróis criaram e que até hoje não há que a gente continue criando pra que ele consiga finalmente se materializar e que a gente se eduque com firmeza e doçura o álbum do Tom Zé língua brasileira é uma pedra preciosa difícil de engolir você vai precisar ter muita calma excessivamente estudado mas com canções maravilhosas que traz uma dicção perfeita do que é a música brasileira diria que é muito mais que um disco é um estudo antropológico de como a nossa língua se transforma de como a nossa língua se transformou e é divertidíssimo ter o tempero do humor o tempero da ironia o tempero do protesto e da firmeza e doçura de Tom Zé o maravilhoso disco língua brasileira é o que você precisa ouvir é o que você precisa assimilar é o que você precisa entender é o que você precisa estudar e depois de estudar o samba estudar a bossa estudar o pagode estudar a tropicália Tom Zé vem e estuda a língua brasileira e entrega pra gente de bandeja e coma ela porque é a melhor língua de todos é o melhor prato de todos mas é o pior prato de todos também nota nove e meio obrigado a todos vocês e até a próxima e aí Tchau 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 Tchau